Hum, oi gente, muita gente triste com a perda tão precoce da influenciadora Micaele Lara, de apenas 19 anos de idade. Ela foi encontrada sem vida ao lado do companheiro dela de 30 anos em Hortolândia, São Paulo, nessa última segunda-feira 15. O caso foi registrado pela polícia civil como feminicídio seguido de morte. De acordo com os registros da ocorrência, policiais militares foram ao local após uma denúncia de um veículo ligado estacionado há muito tempo em frente a um prédio. Os agentes bateram no vidro e, sem resposta, abriram a porta onde encontraram o casal morto. Micaele e Davi haviam sido atingidos por disparos de armas de fogo na cabeça. Conforme a perícia, a arma estava na mão do homem. Micaele era famosa nas redes sociais, tinha mais de um milhão de seguidores, também conhecida como a Japinha. Deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.